Fala aí galera do Itavano, como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem, tanto vocês como seus familiares nesses tempos difíceis que temos passado, tanto aqui no Brasil como no mundo afora, mas nosso desejo, nossa oração é que tanto vocês como seus familiares estejam bem, de saúde e tranquilos nesses momentos aí. Bom gente, nós estamos começando a segunda semana, ciclo 2, segundo trimestre e deixo algumas orientações para vocês. Quero que vocês assistam a essa videoaula, por favor façam o possível para assistir as videoaulas, além de nós podermos explicar um pouco mais a matéria para vocês, nós sabemos que vai ajudar certamente vocês na hora de fazer a sua produção acadêmica posteriormente, tá bom gente? Então assistam sempre as videoaulas que nós temos aí postado para vocês. Depois de assistir a videoaula, você vai fazer uma leitura, páginas 182 e 184. O assunto dessa maneira é bem pequeno, então vocês por favor se esforcem aí para fazer todas as atividades, certo? E depois de fazer a leitura, respondam a atividade na página 184 do livro de vocês. Certo galera? Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre independência dos Estados Unidos. E é um assunto que a gente já mencionou, isso do ano passado, então na verdade a gente vai fazer uma breve revisão, tá? Então especialmente sobre a colonização, nós estudamos isso no último trimestre do ano passado. Vamos lembrar só um pouquinho então do contexto histórico, onde se envolve aí os Estados Unidos nessa época aí no século XVII. Então nós sabemos que a Inglaterra que foi responsável pela colonização dos Estados Unidos na América. E nós sabemos também que os primeiros grupos e os principais grupos na verdade que começam a chegar aonde hoje se encontra os Estados Unidos, eles foram pessoas mais pobres, desde mulheres, crianças raptadas e até trabalhadores sem terras lá na Inglaterra. Como também os puritanos, que fugiram da perseguição religiosa que estava acontecendo na Inglaterra. E presos, tanto presos políticos como presos também religiosos, ou presos porque realizaram alguma atividade realmente criminal. E agora estavam sendo levados presos para a colônia inglesa na América do Norte, ou seja, nos Estados Unidos. Bom, então essas seriam as primeiras pessoas que vão chegar ali. No início, a colonização dos Estados Unidos é feita apenas na região leste, na costa leste. E a partir do ano de 1620, começa essa ocupação dessa parte, dessa faixa litorânea da América do Norte. Eles vão fazer isso através de 13 colônias. Vão fazer essa ocupação em 13 colônias. É um processo que começa devagar e depois vai se intensificando a partir do início do século XVII. Bom, um dos primeiros grupos a chegar vem num navio chamado Mayflower. E ele traz os primeiros pais peregrinos, né? Ou Pelegrine Fathers. São pessoas religiosas que fugiram da perseguição na Inglaterra. Eles eram puritanos na Inglaterra e acabam sendo perseguidos lá pela igreja oficial, que é a igreja anglicana, e vêm para a América do Norte. O grupo era um grupo de 40 pessoas apenas. Inicialmente, o grupo era de mais de 100 pessoas. Porém, foi descoberta a tentativa de fuga deles na Inglaterra e muitas pessoas, então, ficaram com medo. Ainda assim, eles tiveram, então, que alugar um novo barco. E esse barco é o barco do Mayflower, que era um barco que era usado para transporte de rum. Então, ele era um barco menor e não era adaptado para o transporte de pessoas. Porém, ele foi readaptado para uma viagem nesses primeiros pais peregrinos. E 40 deles vão chegar na atual Estados Unidos, em 1620, desembarcando na região de Massachusetts, onde hoje nós encontramos uma das mais importantes cidades dos Estados Unidos, que é Boston. Ali, na parte norte dos Estados Unidos. No norte, a maior parte das pessoas que se afixaram ali eram puritanos e presiderianos, ligados à questão da religião ali. No sul, foram anglicanos e também católicos, certo? E eles tinham um desejo em comum. O desejo dessas pessoas, ao chegar nos Estados Unidos, era trabalhar nessa região para construir um novo mundo, ou um mundo melhor. Então, vocês vejam qual era o objetivo deles ao chegar aqui. Era aqui nessa localidade, na América, vamos dizer assim, construir um novo mundo, certo? Então, essa era a intenção deles. Há algumas peculiaridades, ou seja, diferenças da colonização estadunidense aqui. Primeiro, as colônias, elas poderiam ser administradas pelos próprios colonos, que é o chamado self-governor, ou auto-governor. É assim, as pessoas, às vezes, até compravam essas colônias e elas governavam do jeito que elas queriam. Não de acordo com a coroa inglesa, mas elas estabeleciam suas próprias leis, criavam essas leis e estabeleciam-se ali nessa região da forma como desejavam, tá bom? E por isso, muitas dessas colônias estavam livres do pacto colonial, de ter que somente comercializar com a metrópole. No caso deles, a Inglaterra. Então, veja só que é diferente da colonização do nosso país. Nós só poderíamos comercializar com Portugal. Aqui, na verdade, tudo foi... as pessoas chegavam aqui para explorar e pegar as riquezas e levar para Portugal. Então, veja que são diferentes essas organizações ali nos Estados Unidos e aqui no nosso país. Sempre assim, quando você olha os Estados Unidos, a gente vê, poxa vida, né? Tanto a tecnologia na atualidade, é um país muito desenvolvido. Muita gente quer sair, quer ir cair fora daqui do Brasil, ir para os Estados Unidos, porque tem muita novidade lá. Poxa vida, o pessoal faz aviões legais lá. A tecnologia, o Google está para lá, também, NASA, olha só, Apple, entre outras grandes empresas. E em tudo se pensa, poxa vida, mas por que os Estados Unidos se desenvolveu tanto economicamente e foi crescendo rapidamente como um país, mesmo sendo mais novo até em termos de ser encontrado do que o nosso próprio país aqui, o Brasil, tá? Por que será que isso aconteceu? Lógico que as respostas, elas são dadas aí e são apenas hipóteses, tá bom, gente? A gente não tem uma certeza do porquê isso realmente aconteceu. Uma dessas é dada pelo Mark Weber. É um sociólogo que diz o seguinte, que os Estados Unidos, ele vai se desenvolver, mais, por causa da colonização protestante na região. Muitos grupos que chegaram nos Estados Unidos, eles eram protestantes. E nesse tipo de pessoas, onde eles enfatizavam o trabalho, a prosperidade e o lucro. Diferentemente da igreja católica, que na época considerava o lucro, a aplicação dos juros, até na verdade, como um pecado. Os protestantes não viam dessa forma. Eles queriam desenvolver cada vez mais a questão econômica. Então, por isso, o desenvolvimento comercial da região é o que acredita, por exemplo, o sociólogo Mark Weber. Eu acredito que isso é apenas uma das razões, porém, talvez, uma das maiores razões está justamente no tipo de colonização que nós estudamos ano passado. Na América, foram realizados dois tipos de colonização, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos. Os dois modelos coloniais são colônias de povoamento, que foi exercida em maior parte dos Estados Unidos. Aí o trabalho é livre, as pessoas não são separadas em grandes propriedades, elas separam-se em pequenas e médias propriedades, para a produção interna, o desenvolvimento deles ali, e sem ter que mandar as suas riquezas para fora. Bom, as colônias de exploração, pelo contrário, são grandes propriedades de terra, e tudo o que é produzido praticamente é para exportação, é para levar para fora daquela localidade. E nos Estados Unidos, boa parte da colonização foi colonização de povoamento ou de ocupação. Ou seja, as riquezas permaneceram na América, não foram para a Europa. Como aconteceu no nosso caso aqui no Brasil, onde riquezas como o pau-brasil, canata-de-açúcar, o ouro, foram todos levados para fora do nosso país. Bom, gente, então eu creio que muitas, uma das razões maiores está justamente no tipo de colonização que os Estados Unidos teve. Aí você encontra as 13 colônias da América. Veja lá, que estão aí em naranja, nesse mapa, as 13 colônias que ficam na costa leste, desde a Geórgia até o Maine, todas essas são as colônias. São quatro colônias na região norte, cinco ao centro e mais quatro nas colônias do sul. A gente vai ver a diferença entre cada uma desses, cada parte dessas colônias aí. As colônias ao norte, centro e ao sul. As colônias ao norte, veja só as diferenças que a gente pode perceber aqui. Nas colônias do norte, o clima era mais semelhante lá da Inglaterra. Por isso, se predominou aquilo que eles chamavam de policultura, ou seja, a produção de diversos tipos de coisas, desde frutas, como cereais, vegetais, entre outras coisas. Então foram produzidos diversos produtos aqui. Alguns eu cito para você ver no slide, como batata, milho, trigo, cevada, a maçã, pêssego, entre outras coisas. Bom, o trabalho nessa região não era o trabalho escravo. O trabalho era feito pelos próprios colônias. Eles vinham e trabalhavam, eles mesmos e a sua própria família, naquela localidade. Não foi trazida muita mão de obra escravo nessa região. Foram pouquíssimos escravos que chegaram na região norte. Também estavam divididos em pequenas propriedades de terras, o que facilitava a administração delas. E havia um comércio muito intenso com as Antilhas e a África Ocidental. Ok, gente? Então as colônias do norte, elas acabam se desenvolvendo até mais do que as outras, não só porque foram as primeiras habitadas, mas pelo tipo de colonização nessa região do norte. As colônias do centro eram muito semelhantes às do norte. O trabalho também não era escravo, era feito pelos próprios colonos, tabões, seus familiares. Mas nessa região, por ser uma região onde não foram encontradas tanto facilidade para a produção agrícola, eles procuraram mais madeiras, peles de animais e peixes. Então foi uma região onde a extração vegetal aqui foi em maior quantidade. E também procuraram trazer o açúcar e vinho das Antilhas e da África Ocidental, como nós falamos anteriormente com as colônias do centro. Nas colônias do sul, essas colônias, elas eram um estilo de colônias, colôniação por exploração. Lá, o clima era favorável, por exemplo, às plantações de tabaco. Até hoje ainda é. Tabaco, abundão ali, são regiões muito propícias para esse tipo de produção. E ali se predominava o mesmo sistema que nós estudamos ano passado na produção de carne de açúcar, que é o plantation. Que é aquele sistema de plantação onde só plantam um único produto, em grandes propriedades, utiliza-se mão de obra escrava, e a produção toda é para exportação. Certo? Então esse é o mesmo sistema que vai se usar aqui nas colônias do sul. E essa é a forma como eles trabalhavam ali. E, diferentemente das colônias do norte e do centro, que não tinham muitos escravos, as colônias do sul, por causa do plantation, possuíam muitos escravos. Bom? Então, essa era a realidade das colônias. Galera, eu creio que é isso daí. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Nós vamos ficar por aqui hoje. E espero que vocês tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Grande abraço, pessoal! Tchau! Tchau!